Fala minha tropa, tô aqui com mais um vídeo pra vocês galera É, como vocês sabem, Neymar vai pro Aurilau Ganhando uma fortuna de 160 milhões de euros Sabe pelo que galera? Por mês Ele vai ganhar 160 milhões de euros No ano inteiro ele vai ganhar mais de um bilhão, um bilhão e pouco E também Benzema tá no All Challenge Cristiano Ronaldo tá no All Narsad ganhando um bilhão Neymar vai ganhar um bilhão e quinhentos milhões Ele vai ganhar fortuna galera A classificação, o maior é Cristiano Ronaldo Que tá ganhando duzentos milhões por mês Tropa, duzentos milhões por mês Segundo é Karim Benzema Falou tropa